Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e essa é mais uma edição do programa OAB Nacional. Você, claro, é o nosso convidado. Saiba a partir de agora as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil e do Judiciário. Já estamos no ar. Eu começo o programa de hoje com a primeira reunião entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o Conselho Nacional de Justiça para discutir as metas nacionais do Poder Judiciário. O encontro tratou da importância da colaboração social ativa para elaborar, avaliar e revisar as metas do Judiciário, etapas efetivadas por meio de consulta pública. Participei agora no Conselho Nacional de Justiça de uma reunião de trabalho capitaneada pelo secretário-geral do CNJ, juiz auxiliar da presidência, doutor Gabriel Matos, que abriu as portas do CNJ para, através de uma sugestão dos nossos conselheiros e representantes do Conselho Federal da OAB, doutor Marcelo Terto e doutor Marcos Vinícius Jardim, da participação da Ordem na escolha, primeiro entendendo como funciona verdadeiramente a definição das metas para o Poder Judiciário, para as metas impostas pelo CNJ ao Judiciário do Brasil inteiro, para que nós possamos, a partir da nossa experiência, a partir do exercício da advocacia, levar a sugestão dos advogados para a formação das prioridades e dos aspectos específicos na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum, na Justiça Federal e também os aspectos de cada um dos rincões do Brasil. Nosso Brasil, que tem tantas peculiaridades de Estado para Estado, levar a experiência da advocacia, as dificuldades do exercício pleno da advocacia ao CNJ, para que quando ele for impor, escolher, definir essas metas, seja ouvida a advocacia. Aqui nós também trouxemos a sugestão de que nas reuniões, em cada tribunal, tenhamos um representante da OAB participando e estando presente no momento em que essas questões forem discutidas, para chamar a atenção de cada um dos tribunais, seja ele de qual linha de atuação, trabalhista, federal, eleitoral, para que nós possamos fazer com que a ordem seja ouvida, que o advogado e a advogada sejam ouvidas e que nós possamos aperfeiçoar a prestação judicial. A iniciativa importante é essa da audiência pública proporcionada pelo CNJ, coordenada pelo conselheiro Marcos Vinicius e Marcelo Ter, representantes da ordem do CNJ, e dando a oportunidade para a ordem dos advogados falar e trazer sua experiência e seus anseios ao CNJ num momento importante como esse, que é a definição de metas do sistema judicial. Afinal, a ordem dos advogados do Brasil é a voz da advocacia, e a advocacia é a voz da cidadania brasileira. O site do CNJ manterá disponível, até o dia 23 deste mês, a consulta pública sobre as propostas do Poder Judiciário para 2023. Por meio dela, a advocacia poderá propor temas importantes relacionados ao dia a dia das advogadas e advogados de todo o país. Outra questão muito importante é que o formulário individualizado que os advogados e advogadas poderão responder para indicar qual a opinião sobre os problemas da prestação judicial em cada um dos seus estados, em cada um dos excepcionais, em cada um dos tribunais, nós também divulgaremos através das nossas redes sociais, através do nosso portal e vamos disparar também através do mailing, dos e-mails dos advogados e advogadas, para que cada um dos advogados possa entrar no link e preencher efetivamente e participar diretamente. Não apenas através de nós, dirigentes da ordem, não apenas através do Conselho Federal, do nosso presidente Beto Simonetti e dos presidentes seccionais e dos conselhos seccionais, mas também o advogado possa participar diretamente e dar a sua contribuição para esse aperfeiçoamento do Poder Judiciário. Isso é muito importante. Em resposta à demanda apresentada pela OAB por meio da Comissão Especial de Direito Previdenciário, a Direção de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do Instituto Nacional do Seguro Social e NSS, publicou portaria que determina o acesso da advocacia aos laudos sociais. A portaria normatiza sobre orientações, regras, procedimentos e fluxos referentes aos sistemas de atendimento do INSS. Desde o início da nossa gestão, a frente da Comissão Especial de Direito Previdenciário, nós estabelecemos um diálogo sempre muito propositivo frente ao INSS, visando avanços para a advocacia previdenciária, que atua também na esfera administrativa. Esse diálogo vem trazendo aí diversos avanços significativos, principalmente no tocante ao acesso aos processos administrativos, aos julgamentos, à transparência e ao melhor relacionamento entre a advocacia previdenciária, INSS e o segurado. É importante destacar que a advocacia previdenciária é essencial à administração da justiça. E apesar de não ser, por lei, obrigatória a assistência para o advogado, isso sempre traz benefícios para o segurado. Então, a gente vem batalhando por essa ampliação e, recentemente, tivemos, por meio da portaria de IRBEM 1063, mais um avanço significativo, que foi o acesso dos advogados aos laudos sociais que são emitidos pelo INSS. Anteriormente, havia uma dificuldade da advocacia de ter acesso a esses laudos, para que pudesse impugná-los na via administrativa ou até judicialmente, mas, agora, mediante simples requerimentos de estação de cópia, o advogado tem acesso ao laudo social, podendo, então, instruir melhor o seu recurso administrativo ou até mesmo uma ação judicial. Isso é fruto desse diálogo que eu me referi há pouco e que traz aí reuniões que a gente vem realizando com o INSS de forma quase que semanal, onde a gente traz, realmente, propostas efetivas e concretas para melhoria da prestação do serviço público. Então, vamos continuar esse trabalho, vamos continuar nessa luta e quero registrar aqui meu agradecimento a todos aqueles, principalmente os membros da comissão, que vêm trabalhando incansavelmente por uma advocacia previdenciária mais fortalecida e cada vez com suas prerrogativas respeitadas. A Comissão Especial de Direito Previdenciário, ela tem já uma das peculiaridades de ponto de partida nosso, foi que nós fizemos questão que nós tivéssemos pelo menos um representante de cada estado da federação. Isso é importante para a gente poder ter uma dimensão de todos os problemas que acometem a advocacia previdenciária no território nacional, para que pudéssemos efetivamente trabalhar naqueles pontos que são mais importantes. E é isso que a gente vem procurando fazer, vem realizando durante esse período de gestão. Mas a comissão, ela está aberta a quem queira trazer qualquer ideia, crítica, sugestão para o aperfeiçoamento do nosso trabalho, para o aperfeiçoamento da relação entre a advocacia e o INSS e o Poder Judiciário Federal. É algo que a gente está inteiramente à disposição. Qualquer advogado, qualquer advogada brasileira, pode levar diretamente ao ABN, a nossa Comissão Especial de Direito Previdenciário, as suas ideias, críticas e sugestões que serão sempre muito bem-vindas. Já são mais de 1 milhão e 600 mil seguidores nas redes sociais da Ordem dos Advogados do Brasil. Se você ainda não nos acompanha por lá, não perca tempo. Estamos no Instagram, YouTube, Twitter, Spotify e Facebook. Acompanhe. Interação, credibilidade, profissionalismo e muita informação. Você já sabe onde encontrar. Basta um clique de curtir ou seguir e você fará parte do nosso universo OAB. No Instagram e no Twitter, você encontra a gente pelo arroba CFOAB. Já no Facebook, YouTube e Spotify, OAB Nacional. Não esqueça também de acessar o nosso site. Lá você encontra as últimas notícias, os destaques de cada dia de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil e muito mais. Saiba de tudo a qualquer hora e em qualquer lugar. É fácil e rápido. Tudo na palma da mão. Não deixe de conferir. A Comissão Especial de Direito da Saúde se reuniu para tratar, entre outros assuntos, da questão do Piso Nacional da Enfermagem e contribuir com soluções para esse impasse. A primeira coisa que a gente tem que discutir na questão do piso é falar da importância de todos os funcionários, a equipe e todos os profissionais de enfermagem serem bem remunerados. Ninguém é contra a remuneração. ao aumento dessa remuneração, mais do que justo, porque hoje realmente o valor que alguns hospitais pagam, que é estabelecido pelos próprios sindicatos, é um valor bem baixo. Então, isso todas as pessoas têm comentado, seja uma instituição pública, uma instituição privada, todos têm comentado que é justo o aumento. Hoje se discute como trazer esse aumento. Então, o que está em discussão dentro do Congresso é a possibilidade de utilizar verbas que venham, verbas públicas que venham a ajudar esse pagamento desse piso. Ou seja, vai aliviar, porque, na verdade, os hospitais que atendem SUS, eles prestam serviço para o Estado, para a União. Então, consequentemente, isso tem que ser dividido também com o poder público. Então, o poder público está tentando ali, vou tirar a verba daqui para levar para esses hospitais, para que esses hospitais possam, então, fazer esse aumento e suprir essa necessidade de pagamento de toda a equipe de enfermagem. Então, resolveria para o SUS, sinceramente, eu não sei qual seria esse percentual que vai resolver para o SUS, para os hospitais que atendem SUS. Hospitais públicos, hospitais privados que atendem SUS. Então, teria essa porcentagem. Por exemplo, um hospital que atende 60% do SUS, ele também teria essa porcentagem se beneficiando do governo, dividindo com ele essa despesa. esse aumento dessa carga da folha de pagamento. Então, isso é um ponto importantíssimo. Sem sombra de dúvidas, isso vai ajudar e facilitar que isso realmente aconteça e que esse piso entre em vigência. Agora, o grande questionamento que fica são aquelas entidades privadas que não atendem SUS, que nós sabemos que também terá um impacto muito grande. Quando nós pensamos na comissão, como comissão, nós temos que pensar tanto do lado da enfermagem, que tem o direito justo de receber o valor do piso, de aumento do piso, que realmente isso é um direito dela constitucional para ser bem remunerado, mas também temos que pensar na situação de todas as entidades, sejam elas privadas, públicas, filantrópicas, como que isso, qual vai ser o impacto disso. Para quê? Para evitar desemprego, porque senão vai diminuir, a demissão vai aumentar, a mão de obra também vai cair, vai piorar, porque os hospitais, a partir do momento que vão precisar demitir, trabalhar com número menor da equipe de enfermagem, isso traz um reflexo direto no tratamento de saúde do paciente. Então, nós temos que encontrar uma solução. O presidente da UAB Nacional, Beto Simonetti, recebeu a visita de cortesia do presidente do Colégio Nacional de Advogados do Panamá, Juan Carlos Arraúz Ramos. O encontro aconteceu na sede do Conselho Federal em Brasília. O assunto, inclusive, foi destaque no site da Ordem dos Advogados do Brasil. Confira. Em entrevista ao site da UAB, Simonetti afirmou, abre aspas, que a advocacia do Panamá passa por um processo de revalorização, de ressignificação. E tivemos a chance de falar um pouco sobre isso. A advocacia no Brasil apoia esse movimento de reformulação da advocacia panamenha. Eles experimentam um novo momento e o presidente do Colégio Nacional de Advogados do Panamá veio até nós buscar e ouvir sobre experiências da advocacia brasileira, saber a respeito daquilo que vem dando certo no contexto brasileiro. Apoiamos a advocacia do Panamá, não só nos feitos aos quais eles se dedicam lá, bem como na reestruturação do modelo de advocacia que eles têm. Fecha aspas. Mais detalhes sobre esse assunto você confere em oab.org.br. Mudando de assunto, mais de 3.500 jovens advogados e advogadas de todo o país são esperados na Bahia para o Encontro Nacional da Jovem Advocacia. E passo por aqui para reforçar um convite muito especial, principalmente aos jovens, para que participem conosco no período de 30 de novembro a 2 de dezembro em Salvador do Encontro Nacional da Jovem Advocacia. A Jovem Advocacia é um dos pilares dessa gestão. É um compromisso atender a Jovem Advocacia dando a ela uma maior inserção no mercado de trabalho, estrutura para desenvolver suas atividades através dos nossos escritórios compartilhados no grande projeto de interiorização, levar capacitação aos jovens advogados e o ENJA, ou seja, o Encontro Nacional da Jovem Advocacia é o momento mais importante do debate para o interesse da nossa categoria. Portanto, convido a você, colega advogado, colega advogada, a vir somar conosco e fazer do ENJA um grande evento nacional que projetará as atuações da OAB em prol do futuro do jovem advogado. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí! O advogado e representante da OAB no CNJ, Marcos Vinícius Jardim, participou ao vivo da programação da TV Justiça para falar sobre a Semana Nacional da Conciliação. O evento é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e vai acontecer no próximo mês, entre os dias 7 e 11 de novembro. Confira um trecho da entrevista. São 17 anos, caminhamos a passos largos para duas décadas de trabalho contínuo e disseminação de uma cultura de paz, de acordo, de conveniência, de conversa entre as partes, tentando resolver da melhor forma uma demanda judicial. Conta pra gente como é que esses processos são selecionados pelos centros, pelo Sejus, que é em todo o país, que eles já começaram a fazer essa seleção, o que eles levam em consideração em linhas gerais? Olha, cada tribunal tem a liberdade para estabelecer a programação que entende adequada. Logicamente, eles olham aqueles processos que estão há mais tempo parados, aqueles que são mais complexos ou até aqueles de modo inverso que têm uma solução mais previsível e pautam da melhor forma. Hoje, nós temos processos historicamente, que são submetidos à Semana Nacional de Conciliação. Processos das varas cíveis, processos da área de direito de família, processos do direito do consumidor, ações trabalhistas, também o Poder Judiciário Trabalhista dá muita ênfase e é muito importante nesse projeto da conciliação. Então, assim, tudo que for possível, contratos privados são submetidos e cada tribunal o faz da melhor forma que entender. Nós acompanhamos na reportagem uma entrevista falando que o número de conciliação é maior na área de família. Por quê? Existe uma explicação técnica para isso? Não, explicação técnica. Talvez por envolver mais uma questão interpessoal, são familiares, geralmente a questão alimentícia, partida de patrimônio, investigação de paternidade. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal deu um destaque para esse ano na Semana Nacional da Conciliação, irá submeter à conciliação todos os processos de investigação de paternidade. Muitas situações podem se resolver, inclusive, sem a necessidade de um exame de DNA, a família inteira sabe, por uma questão de uma mágoa pessoal, existe essa rusca. Então, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal implementará essa novidade. O Tribunal de Justiça de Pernambuco realizará, por exemplo, as audiências no CEASA e no Mercado de Boa Viagem, ou seja, dando informação, visibilidade, implementando da melhor forma possível essa cultura de paz para a sociedade brasileira. Justiça não se faz somente com sentença, do contrário, sentença geralmente deixa uma parte irresignada. O acordo é aquela solução consensuada, aquela conversa, aquela pessoa abdica de um certo direito enquanto aquela outra também abdica um pouquinho e de forma consensuada resolve. A sensação de justiça é mais aprazível dentro de um acordo. Por isso que fala menos conflitos e mais recomeços, porque a partir de um acordo muitas situações de brigas entre vizinhos, parentes, amigos que por alguma situação se envolvem no litígio judicial e que com o acordo podem retomar essas relações. Essa cultura da paz que o Museu Nacional de Justiça e o Poder Judiciário vem implementando há tanto tempo e que a gente quer incentivar cada vez mais. Mudando de assunto, a Escola Superior de Advocacia Nacional realizou mais um debate ao vivo no canal da ESA Nacional. Desta vez, o tema tratou do papel da advocacia no campo do direito dos desastres. A transmissão foi aberta ao público. Esse campo vem também crescendo no âmbito da advocacia brasileira. Por muito tempo, pensou-se que o Brasil estava imune a desastres naturais. Acho que era um discurso muito baseado numa posição privilegiada do país, seja em âmbito de furatões, de terremotos. Mas o Brasil, sim, passa e tem passado, passou e tem passado por fenômenos, seja da esfera hidrológica, fenômenos de ordem natural que geram desastres e aqui é importante fazer a distinção. O desastre, ele consiste não só na perturbação da ordem natural, mas ele é interação dessa perturbação com elementos sociais. Por isso que o direito tem um papel tão importante na regulação dos desastres. E aí a gente tem casos de desastres que envolvem questões naturais, mas a gente tem cada vez mais casos de desastres que envolvem questões de exploração econômica, de exploração minerária, contaminação por agrotóxicos, desastres geológicos. Então a gente tem uma série de elementos que se interagem no aumento da ocorrência de desastres. Então a gente tem visto que o direito tem um papel fundamental durante todo o ciclo, dentro do nosso curso a gente vai trabalhar a questão do ciclo dos desastres e a gente tem visto que o direito não tem só um papel repressivo de reparação na hora de lidar com o desastre que já aconteceu, mas o direito também tem um papel prefeitivo muito forte e é sobre isso que a gente quer dar ênfase. Muitas vezes os advogados têm uma posição e têm um papel ativo para a prevenção de novos desastres. Eu acho que essa talvez seja a tônica desse movimento mais recente que trabalha a questão dos desastres. E o Brasil vem dando exemplos magníficos de prevenção de desastres, tem ações ajuizadas em vários estados, a gente tem ações relacionadas a utilizamento de terra, a prevenção de chuvas, enfim, tem uma série de mecanismos judiciais e não judiciais que podem ser utilizados por advogados na prevenção ou na repressão de desastres. Infelizmente, a gente tem um cenário atual em que tem aumentado muito o número de desastres que acontecem e entra nesse cenário a discussão sobre a autonomia desse ramo jurídico e uma discussão que é importante por diversos motivos, tanto os operacionais, práticos, quanto motivos simbólicos. em termos práticos é muito importante a gente solidificar de antemão um arco-bolso que seja claro e organizado em relação ao qual diferentes atores, inclusive advogados, mas também pessoas atingidas e diferentes atores possam recorrer em momentos de emergência para guiar as ações necessárias, possam também mobilizar em termos de prevenção conforme já foi colocado e por mais que o direito vá sendo influenciado, construído e alterado a cada novo marco fático, a cada novo desastre, trabalhar em cima desses aprendizados anteriores e organizar de uma forma que seja possível manusear com mais facilidade esses aprendizados é muito importante para aumentar a capacidade de reação de resiliência quando um eventual desastre venha a acontecer e isso é especialmente importante também no campo da advocacia porque enfim, dado esse aumento de ocorrência de desastres que a gente tem verificado no cenário atual cada vez mais pessoas atingidas e tem sofrido as consequências desses cenários e é importante que um advogado esteja preparado para lidar com esses contextos específicos e sobre esse ponto do papel do advogado lidando com o cenário de desastres eu acho que um ponto principal que eu gostaria de ressaltar aqui é a importância do advogado conseguir levar em consideração a questão da centralidade da pessoa atingida este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil aqui você fica por dentro das principais informações da advocacia e do judiciário além de acompanhar entrevistas especiais matérias exclusivas e muito mais não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da UAB Nacional eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto